Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, clique em baixo para se inscrever, seja muito bem-vindo, deixe o gostei e ative o sininho. Galera, vídeozinho rápido hoje, só para dar uma dica para vocês. Não sei se todo mundo sabe, mas vocês sabiam que a vareta de óleo tem outra função além de verificar o nível? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar uma dica legal para vocês. Então para quem não sabe, além de verificar o nível, a vareta auxilia você na hora de colocar o óleo. Então eu já estou com um litro de óleo aqui, que eu vou colocar no motor do Johnny. Tirar aqui a tampinha, certo galera? Agora eu vou fixar a câmera aqui no tripé, dar um pouquinho de zoom só para vocês verem a mágica acontecer. Então eu já estou aqui com a vareta na mão, certo galera? Vocês vão posicionar ela dentro, da onde a gente coloca o óleo. Vocês vão ver com a garrafa, é lógico que vocês não vão despejar de uma vez, tá? Vocês vão colocar aos poucos, ó. E vocês vão ver a altura que eu estou aqui e não vai esparrar mal. Olha lá, hein? Aqui como eu falei, vocês não vão esparramar de uma vez, vocês vão colocar aos poucos, mas ó, ele te auxilia para você não derrubar, tá vendo? Logicamente, quando for chegando no final do litro, a gente pode colocar sem a vareta, né galera? Que já não tem mais o risco de derrubar, mas ó, até certo ponto ela vai auxiliando, ó. E agora aqui no final do litro, a gente pode colocar direto, que já não tem mais o perigo de derrubar. Aqui também tem que deixar escorrer, mas eu vou pegar um pano, pegar um paninho aqui para limpar. Tá aí, finalizando de colocar esse pote. E é isso aí galera, e aí? Gostaram dessa dica? Com certeza muitos de vocês já devem ter visto um vídeo desse, né galera? Na verdade eu também vi um vídeo onde a pessoa colocava o óleo com a vareta. E eu quis fazer o teste e trazer aqui para vocês, demorou? Então se gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilha com a galera aí. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, aquele abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho